Santas casas e hospitais filantrópicos vão contar com 2 bilhões de reais do governo federal para ações de combate ao coronavírus. De acordo com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, os recursos devem ser usados na compra de equipamentos, medicamentos e produtos hospitalares. As ações devem ser articuladas com o Ministério da Saúde e o valor deve ser repassado em até 15 dias.